Olá pessoal, aqui quem fala é a Drica trazendo mais um vídeo para o canal, mais um vídeozinho de terror, já que estamos em outubro e é mês de Halloween, né? Eu estou trazendo aqui para vocês um mapa, não, na verdade é um mode, um mode para Half-Life, tá? Chamado No More Rooms in Hell, então não tem mais salas no inferno. E galera, está começando aqui, é um mode bem assustador, tá? Deixa eu pegar aqui esses itens aqui, porque eu vou precisar disso tudo. É bem assustador, é estilo Life for Dead. Não. Arma, balas, só que as balas eu não estou conseguindo pegar. Esse mode está um pouquinho bugado, viu galera? Tem que ter um pouco de paciência, mas... Tudo bem. O que é isso aqui? Estou pegando não sei o que. Estou vendo um baú aqui de kit médio. Bom, deixa eu sair fora daqui antes que eu fique encurralada. Vou subir. Temos vários zumbis aqui. Já. Eu vou me ferrar com certeza, porque... Saca como é, né? Não, não me pega. Ah, f... Me pegou. Acho que eu demorei demais para fazer a introdução lá embaixo. Bom, temos mais uma chance aqui. Vamos pegar aqui. Alterna. Não está pegando. Aperta o E, não pega. Essa coqueira. Esse aqui. A munição acaba muito rápido. É complicado isso. Pegou aqui. Não está pegando. Não tem espaço mais. Deixa eu ver aqui. Ih, começou a wave. Vamos nessa. Alguém quer melancia? Eu adoro melancia. Bom, galera. Aqui o objetivo principal é sobreviver. Não, não me pega, mano. Sai. Ai, depois que pega, não tem jeito. A gente morre. Não tem jeito. Não tem jeito. É que saco. Não pode chegar muito perto, pelo jeito. Aqui o que dá a entender é que o cara, quando é pego, ele revive como zumbi, sei lá. Porque ele levanta, né? Ele se torna parte do grupo aqui de zumbis, né? Não pega. É muito bugado ainda, né? Mas... É, eu vou usar essa área. Aqui a rodinha do mouse troca aqui. Vamos subir. Vamos subir. Nossa, é muito escuro. Não sei nem o que eu vou fazer pra lá. Se tá escuro pra caraca. Nossa, tem um ali. Não, eu vou ficar encurralada aqui. Com certeza. Aff, eles tão vindo. Ai. Não morre. Não, me pegou de novo. Ai, que saco, mano. Que mercadoria. Aff. Eu vou deixar o link do mod pra vocês aí na descrição, tá? Dá pra jogar multiplayer. Mas precisa ter algum jogo da Valve Source, tá? Half-Life ou Left 4 Dead ou Team Fortress 2 pra poder funcionar isso aqui, tá ok? Vamos lá. Mas eu tenho um pouco mais de sorte dessa vez. Tem um computador. Vamos lá. Ai, meu Deus. Eu já tenho aqui, já. Fechado. Nossa, tem alguém morto ali no... No riozinho. Aff. Tudo escuro, mano. Alguém se ferrou aqui. Será que dá pra subir? Pior que dá. Hum. O que seria isso? Ah. O que seria isso, galera? Deve ser alguma coisa pra explodir os zumbis, seria? Hum. Eu tive que explodir essa meleca. Não adianta. Ferrada. Vou botar fogo neles. Vou botar fogo neles. É, não adianta. Não adianta. Estou frita. Acabou a bala. Essa pistolinha aqui ainda tem. Bem que podia ter... Aff. Ah, viu. Estou gastando a toa. Estou ficando assustada. O que temos aqui? Não posso ir pro escuro, gente. Ó, já tem um aqui. Ah, f... Nossa, o cara não morre, mano. Ih, acabou a bala. Ferrou. Ferrou, mano. Ferrou, mano. Não. Não tem outra coisa. Ai, eu estou ferrada. Agora me ferrei. De vez. De verde e amarelo. Se ele me pegar, eu não consigo me desvenciar dele. De jeito nenhum. Sai. Sai. Sai de mim, mano. Ai. Ai Ele não pode tocar em mim Eu tô com medo Não 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 Será que eles sobem aqui? Eu tô quase morrendo pelo jeito Olha o carinha lá Tô ferrada Como sair daqui? Ele não vai sair mais daqui Eu acho que eu tô morrendo Morri O que é isso? Galera O cara vira zumbi mesmo Depois que ele é mordido Ele é atacado pelos zumbis E ele vira um zumbi É isso aí Muito louco isso aqui Muito louco É bem difícil Bom, esse mod é gratuito Tá, ok Como eu disse É preciso ter pelo menos um jogo da Valve Source, né Half-Life 2 Left 4 Dead 2 Ou Team Fortress 2 Ainda bem que Team Fortress é de graça Então acho que todo mundo pode Estar instalando esse mod aqui E pra instalar é super fácil Muito fácil mesmo Eu vou deixar todos os detalhes na descrição do vídeo E o link pra baixar esse mod aqui Tá E quem sabe a gente pode criar aí um server aí e jogar junto Numa próxima vez Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje Foi uma dica de um mod pra Half-Life, né Principalmente pra Half-Life Mas pode ser outros jogos E é isso aí Eu espero que vocês tenham curtido O like favorito Pra ajudar na divulgação do vídeo E do canal, né E até o próximo vídeo, galera Fui Fui